E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá vindo com o Bramble The Mountain King Jogo de aventura aí pra PC e multiplataformas, a gente baixou a demo Recomendo fazer o mesmo, se quiser conhecer esse jogo Vamos lá, ver um pouquinho Eu me interessei por ele profundamente, ele lembra Little Nightmares Lembra? Vamos lá? Vai lá menininha A gente já começa na mão de um bicho O jogo tem uma temática nórdica E trata-se de crianças fugindo de grandes problemas Muito parecido com Little Nightmares, mas com a própria história, o próprio estilo Se eu não me engano isso é um troll Quando o troll, a luz bate no troll, ele outra fica Ah, eu já tô jogando Da hora Eu esperando aqui meia hora Acontecer alguma coisa Pesadíssima O bonequinho pula A movimentação é... não é 2D Muito bem Bonito é Bonito é Bonito é Legal Nós somos pequenininhos Vamos lá Vi tira-se Que tira-se Que tira-se O que é o que é o que é o que é? Vou tomar um copyright strike violento, hein? Mas vale a pena pra mostrar! As cotovias... ali atrás do servo... tem um bicho diferente, parece que ele tem uma estrutura nas costas Que bonito! Tem um gnomo nas costas dele Ele usa uma minhoquinha para o bicho andar, da hora! Tá querendo nada? Nossa, olha essa água com esses peixes, que da hora! R voltar! Voltar pra onde? Ah tá! E a gente monta... Tem um sapinho ali! Apesar de que eu achei que ia puxar bastante, mas minha placa de vídeo não tá gritando Como ela normalmente faz em alguns jogos O personagem não é bonito, né? Talvez... Tem umas bochechas desproporcional... Só a demo tem 3GB Talvez seja um pouco mais longa do que a gente imagina O bichinho ali... O duende deu uma vazare... Será que tem como mudar a câmera? É muito pólen, né? É muito pólen, né? Talvez este seja o primeiro puzzle deste jogo Tem que fazer o bichinho aqui, ó Jogar um pólen no nariz Deu certo! Se funcionou, funcionou! Não importa! Vamos ajudar o doente Ah, este aqui não está bom não Olha que legal, a roupa dele molhou Certo, com certeza não é para lá A roupa dele molhou na altura Que a gente entrou na água Legal, hein? Esses bichos fazem um bolo chato A mudança de câmera é um esquema meio... Resident Evil Não, não cai não, filho Tamanho do tronco Tá a hora, hein? Cadê meu prêmio? Eu quero uma armadura e uma espada Opa, opa! Eu sinceramente não sei se estou controlando Deu ruim? Parece que não está com uma cara boa, viu? Estava tudo tão bonito, tão alegre Pera, pera Pera, pera Não estou gostando... Olha, ali embaixo, hein? Eu vou pular Mas deu certo Está tão longe É A movimentação é meio esquisita Mas, mesmo assim Poxa, legal Também parece que está longe Vixe Tem só uns ossinhos ali Oh oh Deu ruim O bagulho ficou louco Muito depressa Não Hum Morcego é nenê, né? O que acontece se a luz ficar apagada? Não, não quero saber, não quero saber, desculpa O ideal foi deixar a luz apagada mesmo, hein? Tinha uns morcegos ali Vamos equilibrando Vixe, muito quase Cara, esse não está bom não, viu? A coisa mudou drasticamente A coisa mudou drasticamente Calma, cara Calma, cara Para com isso, velho Não dá para ver direito o que está ali Deve ser aqueles Minions roxos, olha Mãozinha Por enquanto está muito legal Ah Tem um bicho com Um demônio, um violino Atraindo Atraindo Coisas pequenas Para essas crianças Acho que a gente se sentiu Dragado Para esse lugar onde a gente está Depois ele dá um chablau ali Tudo morre E aí Fica gordão Fica gordão? Não, pera Alguma coisa ele faz com as pessoas deitadas Eu quero uma paita pança ali Olha lá, olha lá, pegou, pegou Provavelmente o demônio não vai se estender mais Mas até derrotar um chefe Ah não, velho Já estou Já estou, mano Cara, isso não está bom Cara, isso não está bom Estou vendo essa mão aí Entrou Olha lá Olha lá As perninhas cheias de barro A gente vai tomar o desacerto Treasure Não demorou muito Olha lá Ele fica olhando a mão Vão vazar daqui Será que ele acerta? É, ele acerta as folhas Deu ruim, deu ruim Eu vou ganhar um tempo com isso Vou ganhar um tempo com isso Vamos, filho A mão vai pegar na gente, já já O quê? Aê Credo, que violento Aê Aê Parece que está seguro Mas voltou a tocar ali, ó Nossa! Que da hora Agora que me ensina a correr O cara é longe aquilo ali Cara, é longe aquilo ali Acho que tem uma pedra aqui na intermediária Deixa eu chutar a pistola agora, gente Deixa eu chutar a pistola agora, gente É difícil, hein? Não é fácil não Uh! O lateral fica difícil Pô, deu certo Se deu certo, é o que importa? Parou a vibração Ah não, velho É feio demais Achei que a gente tinha errado, viu? Achei que a gente tinha errado, viu? Deu uma baita deu, hein? Bem longa O que é isso aqui? É, eles tentaram Vamos lá Vamos dizer que é um pouco menos sutil que o Leuronide Mercer Nessa aí já ferrou o joelho Imagina, tá com o joelho na quina da pedra Vamos lá Ah, que susto! Tá muito alto o áudio Ah, quase Nossa, que barulho de... A pessoa está sendo destruída por dentro Ah! É, não foi muito esperto dele Da parte dele End of Demo Oi, muito bom, hein? Muito bom! Bramble, tá aí Gostei bastante, viu? Recomendo baixar a demo para experimentar Já tem uma certa dificuldade É meio bruto E... Excelente! Maravilhoso! Gostei bastante! E você? Se gostou do nosso vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Dona em nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Em recomendações Esse é um jogo indie Novíssimo Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar Lendo Me respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade! Viva Amizade